EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dust novamente, molecada, e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo falando sobre Mercúrio, que é o novo local lá, que é o Farol, que é o novo local que tem aí disponível para a gente adentrá-lo, beleza? Primeiramente, vocês vão ter que jogar Trial of Osiris e pegar aquela carteirinha que vocês pegam, com aquela carteirinha, chegar a 9 vitórias. Só que tem um puta detalhe do caramba. Vocês não podem perder nenhuma partida. Isso mesmo. Essa tabelinha eu mostro para vocês ali em amarelo quantas vitórias vezes vocês têm, e embaixo em vermelho quantas derrotas vocês têm. Não pode perder nenhuma. Nenhuma. Mas vocês podem comprar aquele buff, aquele item lá, aquele rolinho lá do carinha lá do Trial of Osiris, que de você, eles tipo, poupam uma derrota sua. Isso faz defeito desde que você use ele antes, tipo, logo no começo quando vocês entram na Trials, certo? Aí, resumindo, vocês não podem ter nenhuma bolinha vermelha ali no seu cartão. Vocês podem perder uma partida desde que vocês estejam com esse item que ele cede para vocês vendendo lá naquele cara de roupa amarela, que eu não sei o nome dele, velho. Eu não decorei o nome do beijinho, mas beleza. O lugar que vocês vão encontrar é lá em Mercúrio. Como vocês estão vendo aí na foto, tem Mercúrio, que tem o mapa também lá do... que rola o PVP lá, que é esse mapa que está rolando direto aí no Trial of Osiris, que é em Mercúrio. Só que vocês vão em um lugar secreto lá, como vocês estão vendo aí, que vai ter uma urna lá, uma arca, para vocês pegarem os itens exóticos do Trial of Osiris, num bausão gigante que é muito foda. O porquê que eu não estou mostrando o lugar para vocês, beleza? A urna que é essa daí, que eu estou mostrando para vocês agora, os itens que podem vir é aquele item exótico ali de baixo, que é só o título aí que está como exótico, que as armas você consegue pegar de boa sem ser lá, mas pode jogar para elas também. Enfim, eu não consegui chegar lá ainda, porque eu fiz a live, vocês viram, eu dei uma desanimada de fazer isso, porque, mano, aconteceu um negócio chato, eu fiquei meio assim com o Destiny, porque os caras usaram o Super em todas as partidas, então eu não quis jogar no sábado o Trial of Osiris, tipo, fiquei desanimadão mesmo, falar melhor para vocês. Só que eu vou deixar o link aí na descrição do Dumal, que ele foi o primeiro dos youtubers do Destiny que conseguiu chegar lá. Tipo, eu não vi ninguém, tipo, não vi o Marechal Rambo, não vi o Max, não vi o Reizinho, não vi o Sonhador, não me vi chegar até lá. O primeiro que chegou até lá foi o Dumal, então os méritos aí vão todos para ele. Então eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem o vídeo dele, dá uma olhada no canal dele lá, se inscreve no canal do cara, que ele é foda, dá like, dá favorito, enfim, se inscreve no canal do Dumal, porque ele foi o primeiro da gente a chegar lá e provavelmente a postar o vídeo, beleza? Eu vou deixar o link dele na descrição para vocês darem uma olhada lá no vídeo, o link do vídeo, enfim, beleza? A dúvida que eu ia tirar de vocês, que o pessoal está tendo, é que não é só ganhar as 9 para chegar lá, tem que ganhar as 9 e não perder nenhuma partida. Vocês podem perder uma desde que vocês tenham aquele item que ele perdou uma derrota sua. E isso equipado ele desde o começo, quando você pega o cartão, porque se você perder e depois usar o item, não vai descontar a sua derrota, beleza? Vai descontar a segunda, mas o seu cartão vai ficar com uma bolinha vermelha, aí já era, beleza? Eu quero ser ajudado vocês, desculpem não ter chegado lá, é que eu estou desanimadão mesmo para poder gravar isso daí, vou chegar sim, quando eu chegar eu mostro mesmo atrasado, não importa, eu trago aqui no canal também para vocês o lugar com meus personagens, beleza? Se vocês não gostaram do vídeo, dá aquele like, dá aquele favor desse tipozinho, se inscreva no canal, molecada! Valeu, falows e fui!